O que é mindset de crescimento e qual a importância dele em nossas vidas? Vem comigo na reflexão de hoje. Primeiro, vamos começar por mindset, uma palavra que tem sido muito utilizada dentro do ambiente corporativo, que poderia ser traduzido como mentalidade. Mindset ou mentalidade nada mais é do que um conjunto de programações que determina a forma como nós vemos o mundo, aliás, até o que vemos do mundo. A forma como pensamos sobre aquilo que vemos no mundo, a forma como nós nos sentimos diante daquilo que vemos no mundo e também os resultados que construímos a partir das nossas ações. Porque, veja, aquilo que eu sou capaz de perceber naturalmente influencia em como eu penso, como eu penso determina como eu sinto, como eu sinto, como eu me comporto e como eu me comporto os resultados que eu obtenho. Portanto, a nossa mentalidade determina os resultados que nós construímos em nossa vida, que seja na área financeira, que seja na área da saúde, que seja na área dos relacionamentos, que seja na sua carreira, em qualquer área que você quiser analisar por essa perspectiva. Portanto, ter uma mentalidade forte, uma mentalidade que te ajude a construir a vida que você deseja, é fundamental. E tem uma pesquisadora que fez um trabalho fantástico, já citei tantas vezes ela aqui, que é capaz das pessoas acharem que eu recebo comissão para vender o livro dela. Mas não é verdade, eu não tenho comissão nenhuma, mas é que quando o negócio é bom, a gente tem que divulgar, a gente tem que fazer chegar no maior número de pessoas, e esse é o meu intuito aqui. Ela a chama Carol Dweck, ela é uma pesquisadora da Universidade de Stanford, e escreveu um livro Mindset, que é um livro muito vendido, um livro realmente com conteúdo extraordinário. E o que ela descobriu? Ela descobriu estudando crianças, adolescentes, depois adultos, empresários, atletas bem-sucedidos, que existiam dois tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela pessoa que tem uma forma de pensar que nela não se transforma com velocidade. Ou seja, quando ela está diante de uma adversidade, no lugar de ela buscar aprender, se desenvolver com aquela adversidade, ela se sente entediada, chateada com aquilo. Ou seja, ela se reprime diante da adversidade. Então, no lugar de se expandir, crescer e desenvolver, a pessoa tenta ser mais dela mesma, lutando, resistindo contra aquilo que está acontecendo. Então, no Mindset fixo, a pessoa acaba tendo mais o mesmo. Ou seja, eu repito os mesmos resultados na minha vida. Então, se eu estou sempre repetindo os mesmos resultados, na minha saúde, nos meus relacionamentos, na minha carreira, em relação às minhas finanças, com certeza tem um Mindset fixo aí por trás. E é aqui que cabe você fazer uma reflexão. Já o Mindset de crescimento, ou a mentalidade de crescimento, é diferente. Ela percebia que as crianças que tinham essa mentalidade, diante das adversidades, elas perguntavam o seguinte, tá, mas o que eu preciso aprender? Como que eu faço para me desenvolver mais nisso? Ou seja, elas utilizavam a adversidade para ir além. Ela tinha uma atividade, que era a atividade mais comum dos testes que ela fazia com criança, onde ela dava um quebra-cabeça com nível de dificuldade elevada. Por exemplo, a criança precisaria de 40, 50 minutos para fazer o quebra-cabeça, mas ela dava 20 minutos. Então, a criança que tinha um Mindset fixo, o que acontecia? Quando ela começava a perceber que ela não ia conseguir fazer o quebra-cabeça dentro do tempo, ela desistia, ela parava a atividade. E a criança que tinha uma mentalidade de crescimento continuava focada na atividade, mesmo percebendo que não ia conseguir fechar a atividade toda durante o tempo. E quando ela ia entrevistar as crianças, ela percebia que tinha uma programação diferente. Porque as crianças de Mindset fixo diziam o seguinte, Ah, eu não gostei da atividade, estava chato, eu prefiro fazer outra coisa. Já as crianças que tinham uma mentalidade de aprendizado, de crescimento, diziam o seguinte, Tia, você pode dar o nome desse quebra-cabeça para minha mãe, para ela comprar? Porque eu tenho que treinar mais vezes, eu quero treinar mais vezes sobre isso. Ou elas diziam, eu estava aprendendo como fazer, se tivesse um pouquinho mais de tempo eu ia conseguir. A mentalidade delas era sobre encontrar o caminho, descobrir o mecanismo que fizesse chegar ao sucesso, enquanto a outra desistia porque as coisas não estavam sendo tão fáceis como elas tinham imaginado. Se você analisar a sua volta, você vai perceber que a maior parte das pessoas que estão reclamando da vida possuem mentalidade fixa. A maior parte das pessoas que estão descontentes com seus resultados, mas continuam fazendo as mesmas coisas, possuem mentalidade fixa. As que possuem mentalidade de crescimento estão aprendendo, buscando novos caminhos, buscando se desenvolver, aproveitando as experiências negativas como fontes de inspiração para irem além. Então, são duas perspectivas de vida completamente diferentes. Assim como existe uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento, você pode ter uma mentalidade de escassez versus uma mentalidade de abundância e vários tipos de programações. Mas aqui, o objetivo desta reflexão aqui hoje é falar sobre a mentalidade de crescimento e agora você já sabe o que é, então, o mindset de crescimento. Ou seja, mentalidade ou mindset, uma é a tradução da outra, nada mais é do que esse conjunto de programações que nos fazem ver, pensar, sentir, agir e realizar as coisas na nossa vida. Pense no seguinte, quais são as coisas na minha vida que eu gostaria de ter um resultado diferente, mas ainda não consigo? Qual é o ponto que eu estou fixo? Ou seja, qual é o padrão de crenças que eu possuo que me mantém preso a esse padrão de resultado que eu não quero mais para mim? E o que eu preciso aprender para sair daqui? Acho que aí você tem um bom caminho para começar a aplicar esse conceito na sua vida. Quarta-feira que vem, espero aqui com um novo conteúdo, uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.